Bom pessoal, meu nome é Bruno, sou médico otorrinolaringologista e vou falar sobre o pós-operatório, os cuidados do implante coclear. Primeiro de tudo, lembrar que o implante é uma incisão aqui atrás do ouvido, é um corte atrás do ouvido. Então se você fez a cirurgia hoje, seja no período da manhã ou no período da tarde, vale para adulto e para crianças, você vai embora no outro dia. Vai ter um curativo compressivo nesta região, que adultos eu quero que tire 24 horas depois, já crianças eu quero que tire 48 horas depois. Vou dar um exemplo, adultos, se você operou por exemplo à tarde, eu quero que tire no final da tarde do outro dia. Ela é importante que vai comprimir aqui essa região. Depois do curativo compressivo, nós temos o corte e o corte eu faço um curativo com micropor. Esse curativo eu quero que deixe de 4 a 5 dias, deixe ele seco, não mole ele. Depois de 4 a 5 dias você pode estar tirando ele sem problema algum. Aí você pode manusear a região com uma mão extremamente limpa e você pode lavar com água e sabão e tomar o seu banho, por exemplo. No buraquinho da entrada do ouvido, como diferentemente de outras cirurgias de ouvido, nós não violamos o tímpano, você pode até entrar água ali. Mas eu recomendo, tanto para adulto, para criança, que você coloque um algodão embebido em óleo. Espreme o excesso, óleo de amêndoa, óleo Johnson, depois você pode tomar o seu banho, porque deste modo evita que entre água ali. Se operou do lado esquerdo, você vai dormir com a cabeça virada para o outro lado, é muito mais cômodo para você. Não é o fim do mundo dormir para esse lado, mas é uma orientação que eu dou em termos de conforto. Crianças, muitas vezes nós operamos bilateral, então fica difícil seguir essa orientação à risca. Então a criança pode dormir com a barriguinha para cima, que seria mais interessante. Outra coisa que é extremamente importante, você pode voltar a suas atividades físicas como academia, eu recomendo 3 semanas depois. 21 dias a 30 dias depois, a depender do seu processo de recuperação. Com relação ao corte aqui atrás, alguns pacientes eu dou o ponto com nylon que você vai tirar entre 7 a 10 dias. Crianças, geralmente eu faço um ponto intradérmico monocryl, que vai ser reabsorvido sozinho. Muito cuidado também no pós-operatório de trauma na região da cabeça, especialmente na região do implante. Por quê? Porque é um risco, obviamente, de deslocamento dos eletrodos ou do dispositivo. Criança, principalmente, o cuidado deve ser redobrado. Para casa, eu deixo dipirona ou alívio ou paracetamol se você tiver dor. Dramin se tiver um pouquinho de tontura, se tiver com vontade de vomitar e a cefalexina devido ao corte por pelo menos uns 5 dias, que é o antibiótico. Lembrar que eu faço antibiótico no início da cirurgia também. E lembrar que, às vezes, tontura é algo esperado e extremamente normal, que tem uma tendência de melhorar ao longo do tempo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é, fez a cirurgia hoje, a ativação vai ser pelo menos 30 dias depois. Não se afobe. Daqui 30 dias, vai ativar ainda. Depois, vai ter os mapeamentos que a fono vai fazer. Depois, é interessante que você faça os treinamentos auditivos com alguma fonoaudióloga, que ela vai fazer um processo de reabilitação. Esse seu cérebro, ele ficou muito tempo sem escutar. Aquelas áreas do seu cérebro que é responsável pela audição, ela é substituída por outras áreas sensoriais, como as áreas do olfato, áreas visuais, agora é dar tempo ao tempo. Isso é importante. Boa recuperação. Te vejo no pós-operatório. Eu espero que essa cirurgia faça uma diferença na sua vida.